Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou ensinar uma receita aqui para vocês acabar de uma vez por todas com aquelas formigas indesejadas que aparecem aí na sua residência. Para fazer essa receita é bem simples, você vai precisar de óleo de cozinha, óleo de soja. Vai pegar aí uma colher de sopa de óleo de soja, vai colocar aqui dentro de um frasco. Aqui eu estou usando um frasco do spray, depois você pega também uma colher de detergente, detergente neutro. Acrescenta também aqui na mistura e agora nós vamos colocar álcool. No caso aqui eu estou usando álcool combustível mesmo, aquele álcool comprado aí para abastecer o automóvel. Você vai colocar duas colherzinhas de álcool nessa mistura, tá? Então foi aí uma colher de óleo, uma colher de detergente neutro e agora duas colheres de álcool. Pode ser álcool combustível, lembrando que isso aqui não vai ser para passar na pele. E aí você mexe e vai ficar nessa cor leitosa aí, branca a mistura. Depois de fazer essa mistura, você vai completar aqui o resto do recipiente aqui em torno de meio litro, que no caso eu coloquei de água. E aí a sua misturinha está pronta. Feito isso, sua mistura, nossa receita está pronta. Dá uma chacoalhada. E aí agora é só achar as formigas. Aqui ó, tem algumas formigas andando aqui. Nós vamos borrifar sobre elas, para você ver o resultado. E é instantâneo. A mistura bate as formigas. Elas morrem na hora. Elas ficam paralisadas. É muito top essa mistura. Você pode bater aí na sua cozinha, onde tiver essas formigas. Elas vão estar morrendo na hora. Você não vai ter problema mais com essas formigas. O ideal é você achar também onde é o formigueiro e borrifar sobre a entrada do formigueiro também. Que aí já vai estar eliminando de uma vez por todas o foco das formigas. Olha só como que elas acabam morrendo instantaneamente. Então é uma misturinha simples, barata, porém eficiente. Que vai ajudar você aí a eliminar essas formigas. Formiga de doce, né? Essas formigas que aparecem na casa da gente. Você pode borrifar inclusive naquelas formigas lava-pé também. Agora uma coisa assim, não borrife sobre plantas essa mistura. Essa mistura não é para matar pulgão, coxonilha. É estritamente para matar formiga que estão na superfície aí da parede, do chão. Olha lá, morreu. Borrifou, ela morre instantaneamente. Ela fica paralisada ali e morre. Agora aqui eu vim, procurei um formigueiro aqui no terreiro. Olha o tanto de formiga que tem ali. Olha só. E aí a gente borrifa e elas vão morrendo rapidinho. Para vocês verem a eficiência dessa receita. Acho que vale o like de vocês. Já vai deixando o like e vai comentando aí. E compartilha também com seus familiares, seus amigos. Para estarem também usando essa receita aí na casa deles. Para combater essa praga. Essas formigas de doce. Essas formigas que acabam trazendo um transtorno aí para nossas casas. E olha só. Bateu. E elas morrem na hora. Ela fica dura ali. Estagnada. Olha lá. Olha a formiguinha morta. Então é muito boa essa receita. Baratinha. Uma colher de óleo. Uma colher de detergente neutro. Duas colheres de álcool. Mistura. E depois acrescenta em meio litro de água. Mistura novamente. E está pronta a sua receita. E aí é só borrifar sobre as formigas. Que elas vão morrer rapidinho. É uma misturinha aí que não é tão perigosa. Não é tão tóxica. Você pode passar dentro da sua casa. E vai estar resolvendo e matando as formigas de uma vez por toda. Então pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like. Comenta. Compartilha. Forte abraço. E até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo no canal.